Põe a mão na água, põe a mão no fogo Põe a mão na brasa do meu coração Põe a mão na mágoa, põe a mão no fogo Põe a mão na massa pra fazer o pão Põe a fé na vida, põe o pé na terra Fale com quem fala o mesmo que você Sonhe com quem sonha o mesmo que você Viva com o povo da raça Brasil Põe a mão na água, põe a mão no fogo Põe a mão na brasa do meu coração Põe a mão na mágoa, põe a mão no fogo Põe a mão na massa pra fazer o pão Venha para a rua ver o movimento De João Maria, Teres e José Gente que nasceu, amor sofreu aqui Todo dia carregando a mesma cruz Põe a mão na água, põe a mão no fogo Põe a mão na brasa do meu coração Põe a mão na água, põe a mão no fogo Põe a mão na massa pra fazer o pão Mate a minha seca e mate a minha fome Faça pro meu corpo o seu corpo, irmão Com um nó tentado como um cipó Que ninguém consegue nunca desatar Põe a mão na água, põe a mão no fogo Põe a mão na brasa do meu coração Põe a mão na mágoa, põe a mão no fogo Põe a mão na massa pra fazer o pão Sonhe com um sonho que ninguém sonhará Sonhe com um pouco gêmeo siamês Que nenhuma força pode separar Que nasceu unido e unido vai viver Põe a mão na água, põe a mão no fogo Põe a mão na brasa do meu coração Põe a mão na mágoa, põe a mão no fogo Põe a mão na massa pra fazer o pão Põe a mão na água, põe a mão no fogo Põe a mão na brasa do meu coração Põe a mão na mágoa, põe a mão no fogo Põe a mão na massa pra fazer o pão Põe a mão na água, põe a mão no fogo Põe a mão na brasa do meu coração Obrigado.